Ontem, quarta-feira, a equipe do 2º Batalhão estava em patrulhamento lá na região do Taquari. Acontece que, enquanto uma guarnição estava fazendo patrulhamento de rotina, uma ocorrência foi gerada. Uma ocorrência onde populares falavam que estavam ouvindo vários disparos de arma de fogo. De imediato, essa guarnição foi redirecionada para a rua Ilson Ribeiro, lá mesmo no bairro Taquari. E lá, eles encontraram duas pessoas com armas de fogo. Mas quem vai dar detalhes sobre essa situação é o Tenente-Coronel Felipe Russo, comandante aqui do 2º Batalhão. Tenente-Coronel, a partir desse momento que a equipe é redirecionada ao local, como é que foi essa situação? Como eles se depararam com essas pessoas? Então, Luan, a nossa guarnição chegou lá, nossas guarnições chegaram lá e verificaram dois indivíduos em atitude suspeita na via pública, portando ali objetos nas mãos que sugeririam ser armas de fogo. Esses indivíduos, ao perceberem a presença da polícia, eles entraram numa residência, invadiram uma residência, tentando escapar. A guarnição, de pronto, fez a abordagem. E lá, dentro da casa, dois indivíduos foram presos, um maior de idade, de 22 anos, um menor de 17. E, com eles, foi apreendida uma escopeta, um revólver 22, um revólver artesanal, e uma submetralhadora Uzi M11, com 12 munições, calibre 380. A submetralhadora estava de posse do menor de idade e o revólver de posse do maior de idade. E vale ressaltar, Luan, que o menor informou, durante a abordagem, que havia trocado uma moto naquela submetralhadora na fronteira, na região de fronteira. Então, é uma submetralhadora de alto poder de fogo, com esse valor de mercado. Tenente Coronel, agora, depois disso, todos encaminhados à defla, o padrão. Só que, a partir desse momento, depois dessa ocorrência sinalizada, uma outra denúncia foi recebida, dessa vez, de algo suspeito escondido. Como é que foi essa situação, que também foi no Taquari? Exatamente. No fim da tarde, essa ocorrência que a gente acabou de falar aconteceu por volta de meio dia. E, no fim da tarde, nas proximidades do local onde tinha ocorrido, uma pessoa viu o indivíduo fazendo, em atitude suspeita, enterrando um saco plástico num terreno baldio. Então, esse popular gerou a ocorrência, nossas guarnições retornaram ao local. E, ali, fazendo a busca, a averiguação, conseguiram identificar ali uma terra remexida. fizeram a retirada ali da terra e localizaram, dentro de um saco plástico enterrado, uma escopeta calibre 12, com três munições calibre 12 também. Uma arma de alto poder de fogo, que pode, inclusive, arrombar facilmente uma porta de uma residência. Pode, com certeza, causar um estrago grande. Quem já viu a munição de calibre 12 tem essa noção do que eu estou falando. Então, somente ontem, três armas de fogo apreendidas pelo 2º Batalhão, na região do Taquari. Dois indivíduos conduzidos, sendo um menor de idade e um maior de idade. Mais uma vez, mostrando a eficiência e o apoio, principalmente, Luan, da população em gerar, em trazer essas informações para a Polícia Militar, de forma proativa, vendo, reconhecendo o trabalho, reconhecendo a aplicação dos policiais militares, que, na hora da ocorrência, lógico, nós vamos manter as pessoas que fazem essas denúncias no anonimato, para que elas não sejam retaliadas. Então, agradecer o apoio da população e reconhecer, parabenizar o apoio, o trabalho dos policiais militares aqui do 2º Batalhão. Muito obrigado, Tenente Coronel. Portanto, três armas de fogo, mas é aquela questão. Nem acabe, nem fica pouco, porque a polícia está trabalhando, mas, ainda assim, os criminosos sempre dão um jeito de conseguir outras armas, mas, querendo ou não, uma hora cai de novo. As imagens são de Maits Oliveira, Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta. Mãe, Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta